O Arrastão do Brasil Guardei tudo que você me deu Cartas e fotos que o tempo esqueceu Qualquer um pode se apaixonar Você que inundiu, eu preciso sonhar Olhando as cartas que você me mandava Mil corações que você me desenhava Acostei do seu amor, que era falsa paixão Sua Deus feriu meu coração Eu sofri ao ver você em outros braços Outras formas de amor, que eu já nem sei porquê Fico cega e não vou te perceber Seu amor fui eu Deus me ajude pra viver novamente O mal e o temor Que me deixou doente Amargura de carente Faltado de consequente Deus vem salvar O coração inocente O seu amor Guardei tudo que você me deu Cartas e fotos que o tempo esqueceu Qualquer um pode se apaixonar Você que inundiu Eu preciso sonhar Olhando as cartas que você me mandava Mil corações que você me desenhava